A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais os meus problemas E nem me deixa... Filma isso aí galera, Caicó Eu sei cair, existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Tem uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Caicó, vou deixar a minha despachinha Eu quero ouvir vocês, vai! Eu não acredito que o amor Eu não acredito que o amor Eu não acredito que o amor anovam Estão. Ai meu coração Sem você A vida não tem graça Sem você